Que lindo! Parabéns Eliano! Olha o tamanho dessa bruta Rapaz, essa cigana na massinha de mamão, viu? Olha aqui Rapaz, a bicha é bruta Olha isso aqui Olha aí Oh menino Eita Oh a tilápia menino Olha aqui Que que é isso? Essa aí dá mais de 35 cm Top né? Show de bola galera Pode fazer uma assim hein? Essa é de mamão Show de bola galera Arrebentando as tilápias Galera, entrou o pirarucu na artificial galera O bicho é bruto demais Agora eu fico o resto da tarde aqui Mas eu vou tirar ele Vamos tirar ele galera Vamos tirar foto com o danado Que top galera Que top galera Que top Não dá mole não Caramba O bicho não cansa O bicho não cansa galera É pesado? Nossa É muito Ó E não cansa pessoal Ele não sobe não hein? Ah não sobe Ah subiu Tá subindo galera Nós vamos ter que levar ele lá pro canto Olha aqui galera Olha aqui galera Olha aqui galera Vamos levar lá Churrasco vai queimar Que lindo Olha Parabéns Eliano Olha o tamanho do monstro Olha o monstro Olha o monstro Eliano A câmera desligou Desligou? Não tá filmando direto Não ela tá filmando Agora ficou bonito o pulo Agora foi Agora vai E a carne vai queimar gente Deixa queimar Não tá nem com carne Vai desvagar com ele Vai pro canto Vai desvagar Cigano É monstro Agora tu vai ter que levar Vou levar ele pro canto gente Que barra Isso é grande demais Isso aqui dá uns 60 quilos 50 quilos Tá mais Rapaz Tô doido Galera Vamos tentar tirar ele aqui Nessa parte mais rosa aqui ó Olha Eliano valeu a pescada Top demais Pega um pirarucu desse Rapaz Aqui em Brasília gente Aqui no Lusiana Em torno de Brasília aí ó Aqui também tem pirarucu ó Vou tentar tirar o bruto aqui galera Às vezes a gente consegue Olha a vara Olha como é que trabalha a vara Olha Olha Toma linha 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 É Cigano Você pode filmar aí com o trem aqui em Guiçô Meu Deus Tá filmando aqui Meu Deus Aqui parou viu Parou não Tá filmando Pode deixar E lá E lá Eu quero ver O Cadu tá tacando água lá Olha a boca dele Olha o monstro É monstro Galera É monstro Olha esse monstro Olha esse monstro Olha esse monstro Cadu vai lá Que briga Tá cansado Tá cansado Olha 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 Deixa a bichinha Olha isso aí Olha Olha Pra galera lá do Corumbá Pesca Falei que o Eliane vinha buscar o Piranucu hoje aqui comigo Não falei que você vinha buscar o Piranucu? Caramba O bicho não sobe Olha Semana passada E arrebentou minha linha Falei não O Eliane vai vir aqui pra buscar o Piranucu Ó Ó Ó Ó Tá indo Cadu olha lá a carne pra mamã neném Galera E no equipamento leve galera Filma 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 Olha Olha Filma 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 Tomando linha, tomando linha. Oh, 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 oh. Lindo, lindo. Que briga gostosa, gente. Que briga. Que coisa linda. Estou suando. Ah, esse é um vídeo da briga do pirarucuinho. Olha, vocês que querem pescar com cigano, pegar um peixão desse, ó. Toma, neném, ó. Top demais. O rapaz que falou da pessoa no entorno de Brasília, pegar um pirarucu desse. Não precisa ir em Roraima, não precisa ir no Amazon, não precisa ir em Pantanal, não. Aqui, ó. Olha onde ele está, ó. E tomando linha, cara. É muito grande, é muito grande. É muito grande, é muito grande. Você pegou o maior. Você pegou o maior. Será? Esse é o que tem rio lá, velho, marinha. Olha lá. Que lindo. Top demais, galera. Toma linha. Toma linha, não tem jeito. Olha aqui. Agora subiu. Agora sai. Vai não, não sai não. Galera, varinha 20 libras, galera, da Shimano. FXC, olha só, galera. A bicha é embruta. O trabalho dessa vara também, viu? Olha só, galera, conjunto. Conjunto vara, carretilho e pescador. E peixe na linha, ó. E toma linha, galera. Toma linha, olha aqui. Isso não é pescaria, não. Tomando linha, galera. Isso não é pescaria, não. Isso é um monstro. Esse é um monstro. Galera, tem que tirar esse peixe. Tem que tirar esse peixe. Eu tenho que tirar uma foto com esse peixe. Olha que peixe lindo, galera. Nossa. Coisa. Gente, não dá a cara, não. Não dá a cara, não. Vira as costas. Tomou linha, tomou linha. Vamos. Tem que ir. Galera, e outra coisa. Mas eu vou falar a verdade. É uma multifilamento 028. Para vocês verem aqui o trabalho que está sendo feito. Porque senão já tinha ido embora. Olha. Dá mais de metro. Dá mais de metro. Dá mais de metro. Eu vou tirar uma foto com ele deitado aqui. Tem que estar a lasqueira. É top demais, galera. É, eu acho que eu vou botar esse vídeo também no meu canal. Esse é top. Show, né? Nossa, o robô está bem pescando com o cigano. Isso aí. Galera, top demais, gente. Que... Olha. Que... Nove mil minutos. Nove mil minutos de briga. Nove mil minutos. Que peixe lindo. Que peixe lindo, galera. Olha. Tomou linha. Tomou linha. Tomou linha. Olha. E vai embora. Vai embora. Olha, não tem. Meu Deus. Ó, 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 ó. Olha isso aqui. Ó. Rapaz, é bonitinho. Rapaz. Tomou linha. Vamos cansar, filho. Cansa, cansa. Ó, vamos trabalhar. Não tem pressa, não. Não tem pressa, não. Todão. Ó. Galera. Deixa eu gravar de novo. Eu vou postar esse vídeo separado. Já vai passar de dez minutos. Já passou de dez minutos. Já passou de dez minutos, galera. Já vai gravar de novo. Esse é o vídeo do Pirarucu. Eu vou postar um... Eu vou postar separado esse vídeo. E vou botar só as partezinhas mais escolhidas no vídeo da pescaria comigo e o cigano. E nós vamos postar esse vídeo separado, né, não, cigano? Essa aqui não tem jeito, né? É briga, né? É briga, briga pra mais de vinte minutos. Não tem jeito, não. Que dope, galera. Já pausei o vídeo aqui. Como é que... Olha, nem mostra a cara lá, 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 lá. Vem, Brutão. Vem, Brutão. Ah, é mais de metro, é mais de metro. Pode preparar pra foto. Se nós tirar ele aqui, a foto vai ser linda. Vai ser a foto mais curtida. Toma linha. Toma linha. Não tem jeito. Mas tem que pausar o vídeo pra acabar. Não posso perder esse peixe, não. Tem que deixar tomar linha. Vamos trabalhar devagar. É. Pode até apagar a churrasqueira lá amanhã. Não, deixa só a carne que tá na... O que? Ah, não, Eliado. Acredito, galera. Quebrou. Quebrou, cara. Quebrou a linha, gente. Quebrou, gente. Era a linha muito fininha. Era uma 0,28. Ah, mas tá valendo, olha só. Vamos tentar de novo. Que pena. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Valeu. Mais de 20 minutos de briga. Foi top. Isso aí, galera. Vamos tentar pegar outra aqui. Beleza? Isso aí. Acompanha nóis.